Gente, já entramos no parque, nosso segundo dia. Tem alguém animado aí? E é isso, hoje a gente vai entrar pelo lado direito, né? Porque ontem a gente entrou pelo lado esquerdo, que é a parte infantil. Hoje a gente começa por esse lado aqui. E é isso, bora lá! Mais um dia de Beto Carreiro. Já estamos aqui, ó, preparados e já dentro do parque. E vamos começar nosso segundo dia de parque. Hoje, como vocês podem ver, choveu mais cedo. Agora não tá chovendo. Mas espero que não chova mais, que aí a gente fica mais tranquilo. E é isso, vamos começar. Hoje a gente tem aqui um aniversariante do dia. Vem cá, Bê. Quem é o aniversariante hoje? Eu! É, ele tá fazendo sete anos e a gente vai comemorar aqui. E Luquinhas também, ó. Ele ganhou broche de aniversariante. Porque o meu aniversário foi até que saiu hoje. Isso, aí a gente também veio comemorar o aniversário dele, né? Ó, gente, aqui, pelo lado que a gente entrou, a gente já deu de cara com a praça de alimentação. Então já fica aí a dica pra quem, né, sei lá, de repente tá com medo de não ter comida que você goste e tal. É muito restaurante, gente. Olha só, tem muita opção de comida. A praça de alimentação é bem grande. E eu duvido que não vai ter alguma coisa assim que você goste. Esse daqui é o famoso carrossel. Gente, que carrossel lindo. Olha isso, ele tem dois andares, todo iluminado. E aqui, ó, muitos restaurantes. Oi, amor. Quero ir no carrossel. Você quer ir no carrossel? Ah, então vamos lá. Luquinhas vai no carrossel. Olha que coisa boa. Vamos lá, aproveitar que tá vazio, né? Vai, filho, por ali. Vai lá, papai. A zona vai ficar do lado, vai por aí. Ah, depois vem de novo. Então vamos lá. Primeiro do dia, o carrossel da praça de alimentação. Luquinhas foi aqui, ó. Só no balancinho, só de boa, né, filho? Ele é bem devagarzinho, sabe? Nada muito brusco, não. Mas é lindo, gente. Acho que é uma experiência super legal. Tiago, a gente paga esse carrossel? Não. É, tudo incluso no pacote também. Não paga nada. E a parte boa é que a gente pegou ele vazio, né? Porque a gente entrou pelo lado que ninguém entra. Então a gente pegou tudo bem vazio e fomos os primeiros aqui do dia no carrossel. Ó, gente, foi o que eu falei. A gente pegou o sentido contrário. E assim, a gente pegou tudo bem vazio, tá vendo? Eu acho que esse foi o melhor itinerário, assim, que a gente pegou. Aqui, eu vou nessa loja aqui, Anjos Agula, que ontem estava uma fila tão grande aqui que eu quero saber o que tem nessa loja de bom. Eu quero, né? Claro. Já vi que tem uns doces ali, ó. Salgados. Hum, bonito, hein? Bom dia, tudo bem? Ó, umas tortas. Torta arco-íris. Ai, é que tem cupcake, bolinho de cenoura. Qual o valor dessa torta arco-íris? Arco-íris? É de dois a caras essa aqui. Essa fatia é grande? Isso. Ah, legal. É uma fatia enorme. Obrigada, viu? Ó, ontem a gente passou aqui e não tinha nenhum cavalo. Hoje tem alguns, olha. Alguns não, dois. Mas olha só que cavalo lindo, filho. Todo branquinho. Parece o Faísca, né? Sim. O do Beto Carreiro. Olha que lindo, gente. Aí você pode chegar ali pertinho. Vocês querem ir lá perto? Fechado. Ah, tá fechado? Ah, que pena. Mas pelo menos dá pra ver de longe. Muito fofo. Olha lá, tá vendo? Tá fechado. Mas tudo bem. Pelo menos a gente vê um pouquinho. Agora, antes de tudo, a gente veio aqui no restaurante do Hot Wheels. Porque como hoje é aniversário do Bernardo, então a gente vai almoçar aqui no restaurante assistindo o show. E aí, minha amiga veio cedo e pegou uma mesa aqui. Pra você conseguir reservar a mesa aqui no restaurante pra assistir na hora do show, você precisa chegar cedo pra reservar. Aí ela veio e reservou. Vou mostrar a mesa. Vai, amiga. Você está sendo filmada. Eu não vou montar. Aí aqui, ó, é o show. Então a gente vai sentar em uma dessas mesas aqui. Na parte de fora. Ah, lá fora. Na parte de fora. O que a moça explicou daqui é o seguinte. Que as pessoas acham que a melhor mesa é essa mesa daqui do centro. Mas ela falou que a melhor mesa é a do canto. Porque consegue assistir o show inteiro. Ah, que dá pra ver pra lá, né? Também. Essa é aquela de lá de fora. Ah, aquela ali do cantinho. Pra seis, ó. Vai dar pra comprar tudo. A gente vai ver tudo. Tudo, tudo, tudo. Ai, tô super animada. E aí, você tem que pagar antes, né? É, tem que fazer. Na verdade, você chega antes. Faz a reserva da mesa. E assim que pedir a reserva da mesa, tem que ir ali no restaurante pra já comprar o lanche. Isso, aí a gente já vai escolher ali o lanche. E é isso, tudo certo. 11 horas a gente tá aqui pra assistir o show e aí a gente já almoça tudo junto. Olha que lindo é o restaurante, gente. Ai, tô apaixonada. Aí já vou aproveitar pra mostrar aqui agora que tá vazio, gente. Tem uma lojinha Hot Wheels ali, ó. As crianças já tão até ali brincando. É bom que a gente chegou cedo que eu consigo mostrar tudo, né? Então, aqui também tem algumas pistas, ó. Pra as crianças brincarem. E pra sua segurança, essa área é monitorada. É interessante. Não sei como funciona ainda, né? Que tá fechado, mas, né? Tem isso aqui. Vamos ver um pouquinho da loja, gente? A loja é linda, ó. Pra quem curte, aí tem um joguinho aqui, né? Vocês já viram. E a loja é isso aqui, gente, ó. Tem vários carrinhos aqui, ó. Uma coleção. Pra quem curte carrinho. Gente, o Lucas, ele era fissurado em Hot Wheels. Agora passou um pouco essa fase. Mas ele era apaixonado. Um ano atrás, ele ia ficar alucinado com isso aqui. Ó, R$159,00. Acho que isso aqui é porta carrinhos. Aí tem várias pistas aqui, ó. Vamos ver o preço. Só por curiosidade. Será que tem diferença da loja, gente? Olha o preço. Ah, aqui, ó. R$599,00, Brasil. O que é isso, gente? R$599,00. Essa daqui é mais simples. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho o preço. Ahn... R$347,00. Acho que é um pouco mais caro aqui na loja, né? Faz um tempo que eu não compro, então não tenho muita noção. Aqui tem copinho, ó. R$39,00. Tô achando que eu vou morrer nesses R$39,00. Que o Lucas vai querer pelo menos um copinho desse de lembrança. Mas é isso, ó. Tem até roupinha. É linda a loja. Tudo aqui é lindo. Uma pauzinha gostosa pra comer uma pipoquinha. E aí, tá bom, filho? Muito concentrado, gente, comendo pipoca. Aí esse... Uma caixinha, né? Com pipoca. É R$15,00, gente. R$15,00. Mas tá bom, né? Uma vez na vida, né? A gente veio já querendo assim... Ele veio querendo, né? Não, quando chegar lá, quero comer pipoca. Então tá bom, filho. Uma pipoquinha. Agora, gente, tá garoando. Tá uma chuvinha bem fininha. Até botei a toquinha aqui no Lucas do casaco. Mas aí, se a chuva apertar, eu coloco a capa de chuva nele. Ele hoje veio de galocha também. Justamente por isso que a gente viu a previsão do tempo. E o tênis que a gente trouxe pra ele molha. Então a gente veio de galochinha e tudo mais, assim, já pensando nisso. E pra dar uma esquentadinha, a gente vai agora no quê? Pãozinho de queijo e um cafezinho, né? Pra dar uma esquentada, né, amor? A gente tá aqui andando assim, gente. Agora já está começando a chegar muita gente no parque. Pelo dia, né? De chuva e tudo mais. Acho que não deve ficar cheio, sabe? Até agora, assim, tá bem tranquilo. Aí a gente tava aqui do lado da loja da Fini. A gente vai dar uma entradinha pra ver o que tem de bom. Vamos lá? Vem, meu filho. Vamos, 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 vamos. Vem? Olha lá a loja da Fini, ó. O Lucas nem gosta muito não, gente. Mas eu vou lá só pra conhecer. Vocês estão vendo a chuvinha caindo, gente? A chuva bem fininha, sabe? Se ficar assim, menos mal. O negócio que não dá é pra cair tempestade, né? Aí vamos lá. Loja da Fini. Que loja legal, hein, filho? Parece bastante essa parte aqui com a parte que tem no parque da Mônica. Essas interações, assim, bem legal. Ó, aí você vai apertando e vai mudando ali, né? Ó, vamos ver o que vai acontecer. Nada, filho. Aperta outro. Ó, aí acendeu aqui. Vamos ver as balinhas, ó. São várias balinhas. Marshmallow. Muitas opções. Precinho, gente. R$12,99 tem gramas. E vamos ver aqui o que tem. Ah, tem os saquinhos aqui também, ó. Os saquinhos também, ó. Preço parecido, né? Eu não sei a quantidade que vem no saquinho, mas é essa. A loja da Fini. Bem fofa. E com interação para as crianças. Agora chegou a hora do almoço. A gente já tá aqui na parte do Hot Wheels, no restaurante que eu mostrei. Na partezinha da frente. É. Aí a gente tá aqui já almoçando. Vou mostrar como que são os pratos. Ó, esse aqui foi o pratinho que a gente pediu pro Lucas. Aí ele vem batata frita, frango ou bife, arroz, feijão, uma saladinha e farofa. E o prato de hambúrguer é isso aqui, gente. Vem um refri, a batata frita e o hambúrguer. Eu pedi o hambúrguer duplo, x-burger, né? E é isso. Aí todo mundo assim. São as refeições, né? É. Vem a bandeirinha do Hot Wheels, tá vendo? E aqui é o lugar onde a gente tá almoçando, ó. A gente tá focando assim, gente. É, aqui, tá vendo? Aí o show é aqui, a arquibancada é ali. Então a gente vai ver assim tudo bem de pertinho. O que é isso? Aaaaaah! 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 Ai meu Deus! Olha o filho, olha o filho Muito legal Sim Gente, pessoal Quem é você não vem nesse show Quem tem medo de tudo não vem nesse show Por que mesmo? Quem tem medo de tudo não vem nesse show Porque esse show tem fogo Meu Deus do céu Gente, a chuva caiu Estamos aqui todos molhados, né, filho? O Luquinha está com tapinha de chuva E assim, a chuva caiu depois do almoço A gente está, então, curtindo os últimos momentos E repetindo o que a gente mais gostou E a gente amou aqui essa parte das aves Que chama, acho que é Paraíso das Aves Alguma coisa assim Gente, vale muito a pena o passeio Porque, assim, é incrível você ter uma interação direta Assim, no espaço das aves Olha só que fofo Eu até mostrei isso no primeiro dia Né, que a gente vê aqui ontem também Como eu falei, a gente está repetindo Então, aqui, ó As aves vão passando assim, ó Tá vendo? Ali tem algumas E a gente vai andando aqui, ó No cantinho delas Ai, é muito legal Vale muito a pena você vir conhecer Não deixa de conhecer Porque é uma interação incrível Agora a gente está correndo aqui Porque o show do Madagascar Só tem um por dia, gente Que é às quatro da tarde Pelo menos agora, assim É... Não sei, nesse período Não sei se é sempre assim Então a gente está correndo Porque o Thiago já está lá na quila Já não tem mais espaço no teatro Está quase lotado Estão entrando poucas pessoas Então a gente está correndo Para ver se consegue chegar Meu pacote O pacote empacotado mesmo Ó, ontem a gente foi no... No boneco de neve Não, ontem foi Pinóquio O sorvete que a gente tomou Hoje a gente pediu o da abelhinha Olha só, que gracinha, gente Muito fofo, né? Creme, chocolate Calda de chocolate Biscoitinho E aí, filho? Eita! Será que vai estar bom? Será? Será? Vamos começar por... Começa pelo palitinho Que a gente tem Vai E aí, bom? Filho! Ei! Dá um tchauzinho, gente Cadê? Bernardo e Jona ali Thiago e Lucas aqui no bate-bate Acho que vai ser o nosso último brinquedo de hoje Para finalizar o dia Último dia de parque, né? Vamos lá! Vibe... Vibe... Onde que vai ser? Teo Onde que vai ser? Não parece amanhã Paraheits Gente, finalizando o nosso segundo dia de parque E pra falar que o saldo foi super positivo dos dois dias de parque É realmente, assim, muito melhor do que eu pensava Eu acho que se você tá em dúvida entre vir ou não Venha, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender É uma experiência muito boa, muito incrível Pra quem tem criança, eu tenho certeza que vai adorar A única coisa que ficou faltando a gente ir Foi o show do Madagachar, que a gente não conseguiu entrar Ficou lotado, principalmente por causa da chuva hoje, né? Então acaba que as atrações que são fechadas, elas enchem mais E também não conseguimos ir na atração do Teatro Aqua Que é uma atração que eu não sei exatamente o que é Deve ser algum showzinho, alguma coisa, a gente não conseguiu Infelizmente Mas a gente foi numa atração muito legal que a gente não esperava Que é do Teatro 4D do Betinho Carreiro Que é um simulador, assim, muito legal, gente Muito legal, vale a pena também você ir Tô apaixonada, já tô saindo daqui Pensando quando que eu vou poder voltar de novo Que é uma experiência realmente maravilhosa O Lucas amou, amou todos os dias E eu tô muito feliz de ter estado aqui E consegui mostrar um pouquinho da viagem pra vocês Mesmo assim meio corrido Mas foi muito bom Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa ajudar Me manda mensagem lá no Instagram ou aqui no YouTube E a gente vai se falando, tá bom? Estamos indo pra casa Nosso último dia de parque Como foi pra você, filho? Legal! Muito! Sim! Você quer voltar? Sim! Valeu a pena? Sim! Muito, muito legal, gente! E é isso! Um beijo grande pra vocês Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Até amanhã!